Olá, bem-vindos do canal, estamos começando mais um vídeozera e hoje direto de Londrina, jovens, e se liga o que tá rolando atrás, ó! Bem louco! E ele vem de tal, ó, se liga lá! Então a gente vai tá por aqui na Ultimate Drift e vamos tá mostrando pra vocês aí todas as novidades, vamos mostrar... Aô, Corinthians, vamos mostrar os boxes pra vocês, falar um pouco com a galera e é isso aí, fica ligadão, já deixa o likezão que é nóis! E aí vem o Renato Garcia aí, jovens, agora que ele vem de furioso o Energy Drink, vem aqui, velho! E agora vem Peterson Lima na pista, esse vem que vem, hein! Ele que vem com a prejuízo aí, apelida do carro e vem finalizando, hein! A gente tá só nos treinos, jovens, agora vem Jorge Garcia! Às vezes dá umas tremidinhas que eu tô fazendo foto e vídeo, hein, jovens! Cê filma e fala, cê é o bichão mesmo, hein, doido! Agora vem o jovem Márcio Cabeça aí, ó! Bora, jovens! Segura! Gêaii, Saímos já da pista Tá rolando o warm-up E agora a gente vai dar um rolê aqui nos box Galera da CBA Aqui o jovem furioso Jerônimo tá aí Galera dos box lá Vamos dar um rolêzão aí pra vocês Já esperando Jovem aqui Sobral Drift O carro do Renato O carro do Esterinho O Rômulo E aí vai ou não vai pai? Vai Olha lá o Eric lá já Vendo o Logger Perfect Aqui provavelmente o box do Renato Aqui o carro do Gil Aqui o jovem, aquele jovem o Lucas lá O Lucas tem se eu não me engano 14 anos de idade Novão também é molequinho Olha lá Boa sorte jovem Olha lá o CCzinho já tá no empenho ali também Aqui o jovem Olha os jovens aí Olha os jovens Cheguei Olha lá os jovens Aqui jovens Quem anda é o Juninho O filho E aqui quem anda é o Cabecita O pai O pai Os jovens Vamos continuar dando um rolê Já já a gente passa aqui Olha o Bruno Barr Bruno Barr tá ali também Já no empenho Aqui o Pachequinho Pachequinho Ô jovem E ó Se liga jovens Aqui o bagulho é meio louco E o Jorge ó O Jorge já tá carimbado Para o Elatomic Chama É jovem Cheguei jovem Vamos na hora Vamos na hora Olha o Caipira Drift Edson Carvalho Com a BM aqui também Jovens Se liga Ô Caipira aí Saindo Jovens Agora se liga Na configuração desse carro aqui Um Biturbo De Cayenne Mano Ah Agora eu entendi E ó Ô Brava aqui Ó o piloto da máquina Novidade? Bora Mano Se liga E a galera da Futec Já tá Fazendo um takezão ali Olha lá Aí sim Ficou da hora aí dentro Ficou da hora É claro Continuando as rolezinhas Se não Vamos roubar Acabar Se liga a posição Da turbina Que bacana Aqui jovens Um diferencial também É o carro do José Hernandes Que é lá da Argentina O piloto veio prestigiar O evento também Do lado dele O Dudu De Santa Catarina Aqui são os boxes Da galera que Fui lá andar Aqui tem o jovem Gustavo Coque Que é lá de Brasília Ó o jovem tá ali no Tá no Insta aí jovem Tá postando stories Opa Ui Analisando a volta Bora Show Aí ó Aqui também mais Os jovens de Brasília Ó o jovem Salve jovem Cheguei Ó aqui ó Chico Drift E aqui o Gustavinho Aqui também mais um jovem Ó lá Andando um talentão no carro Aqui o jovem Aqui o jovem Rashimoto Ó Aqui os jovens Os jovens É a cúpula aqui Reunida é isso? Só olhando a voltinha Né? Ó lá jovens Ó Aqui também ó O carrinho que era do Gobato Ali o Megatron Ó o Angelo Wire Ali ó moleque Bom dia pra nós Vamos que vamos jovens Vamos continuar o rolezinho aqui Rapidão Rapidão Rolezinho rapidão nos boxes pra vocês Ó aqui o Bueno Que também é um V8 Do Bono Drift Aqui também mais uma galera de Brasília Fala Andrezinho Ô Raio Ó aí ó Mais um jovem Esse aqui que é também da Antigueira né jovem Aqui o nosso rolezinho Ó a galera da SPL aqui Ó a BMzinha jovem Essa BMzinha é rara de ver né mano E o bichão botando dorifto Aqui o jovem CS Ó o CS tá se preparando pra andar também ó V8 Aqui um Chaser Se não me engano é um Chaser Aqui a galera de Curitiba também ó O Lúcio Turossi E o Matheus Sartor Aqui os jovens também Lá de Santa Catarina Minabel Performance Finalizando o rolezinho Nos últimos boxes aqui ó Skylinezão Esse aqui jovens Tem motor AP mano Aqui também ó O omegão do Edinho Edinho que tá sempre figurinha carimbada lá De Aldeia da Serra E aqui também o jovem Frederico Com o seu chevetão Ele que é lá de Brasília também A jovem tá lá E aí jovem Então é isso aí jovens Esse foi mais ou menos o rolezinho nos boxes aí Pra vocês darem Darem uma conhecida Darem o rolê com a gente Apresentei um pouco da galera aí E vamos que vamos Tem classificatório Tem mano Tem muita coisa por vir aí Então Bora que bora Já instala o likezão aí E é nóis